Fala, torcedor do Pantera! Aqui é o Ericsson, zagueiro, tenho 22 anos. Estou muito feliz em poder estar aqui, em poder estar presente aqui junto com vocês, e espero muito o apoio de vocês para a gente ir junto nessa conquista do acesso para a Série B. Estamos juntos! Tchau! Tchau! Tchau!